Fala aí, mais um vídeo, canal Clashon. Tamo aí metralhando as vilas dos nubes e pra você que também tá mandando bem aí na parada. Grave seu vídeo e manda aqui pra nós dar uma olhada se o ataque for cismado vai aparecer no canal. Manda pra esse e-mail que tá aparecendo aqui na tela. É só vocês jogar o vídeo no YouTube e me passar o link por e-mail que tá tudo certo. Porra hoje eu pensei, bora criar uns gigantes level 7 e tentar meter vara na vila dos Pela Saco. Aqueles Pela que upa o centro de vila e é tão nube que não upa as defesas e muito menos os muros. Os caras parecem que curtem ter muro da Barbie, então nós vamos invadir a vila desses canas e mostrar o estilo cismado. Bora pro ataque, DJ solta a batida. Vamos começar metendo uns quebra-muros e já dá uma brotada nos gigantes da gangue. Eles vão invadindo a vila juntamente com meus heróis capotadores. É só meter umas poção que olha essa parada. É só um tapa nas defesas. Meus gigantes não precisam nem de uma espada. Simplesmente de uma mão fechada. Pra descer o pipoco nessa vila. Os gigantes já caem pra cima na porrada, então já deixa o like, porque tamo seguindo na caminhada, com aquela rima cismada. Ataques de gigante é moda, gastar todos os feitiços faz parte, mas saber jogar no estilo cismado, isso sim é uma arte. Os gigantes tão enfurecidos nessa quebrada, metendo o soco do dragão nesse pica-seca. Agora que já foram todos os feitiços, é só correr pro 100%. Esses gigantes têm uma vida infinita, e metendo essas poções de cura, eles se transformam numa muralha. Uma muralha pipocadora de cana. A gangue de gigantes, tá toda viva aí, cortando um giro engatada na quinta marcha, tão metendo o pé no acelerador pra meter surra nessas defesas restantes. Olha esse mago de noob, metendo rajada na minha gangue, eles quebraram o muro, destruíram essa torre fazendo, esse mago jorrar sangue. Olha a velocidade que esse centro vai cair. Foi um segundo, porque isso é estilo cismado, aqui não tem enrolação, e é por isso que tamo chegando perto dos 100 mil, depois erram um milhão. Passamo a mão nessa vila, catamo 300 mil de cada. Conto com o like aí da gangue e de toda rapaziada. E é isso aí, se é novo no canal se inscreve aí, tamo junto cismatroncas.